Fala galera, um bom dia aqui Elias, diretamente de Antofagasta Chile pra vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. É, poneizada. Eita nóis, o negócio é duro, viu? Realmente, o jovem passapano lá tem razão mesmo, o negócio pode ser chamado de o todo poderoso. O todo poderoso forno. Não é à toa, galera, que o Playstation 5 tá apresentando problema atrás de problema. É, tá travando, tá morrendo, tá voltando a não ligar mais. O console está chegando a incríveis 94 graus de temperatura. Isso em um ambiente de testes de 21 graus. Entenda mais do que eu tô falando. É, esse mérito desses testes, obviamente, não é meu, eu não tenho os equipamentos pra isso. E um dos meus inscritos me mostrou o canal de um youtuber chamado de Gamers Nexus. Obviamente, eu vou colocar tanto a imagem dele aqui, ó, quanto também o link do canal dele, tanto na descrição, quanto também fixado no primeiro comentário desse vídeo, sem a menor dúvida. Como o vídeo é todo em inglês, porque ele, se eu não me engano, é australiano, eu assisti o vídeo completo, mas eu vou ficar aqui nas partes, realmente, dos testes de temperatura e do que ele falou, porque, primeiro, ele explica que a maneira correta de você fazer a mensuração, ou seja, medir a temperatura, é por dentro do console, próximo das peças. Porque o plástico está isolando a temperatura quente dentro do Playstation 5, e se você medir com câmeras térmicas por fora do Playstation 5, ou de qualquer computador, ou do Xbox, ou de qualquer lugar, você não vai ter a mensuração verdadeira da temperatura desses equipamentos, porque tanto o plástico, quanto o casing do Xbox, quanto também os gabinetes dos computadores, isolam essa temperatura lá dentro, entendeu? Então você também tem a contaminação desse termômetro através também do ar ambiente. Então, gente, foi colocado todos os termômetros por dentro do Playstation 5, de uma maneira extremamente técnica, que não fosse mexer no desempenho de maneira alguma, ele explica isso. Depois que ele explica todo o método que ele acabou fazendo para poder mensurar as temperaturas, no minuto 9 minutos e 9 segundos, no momento 9 minutos e 9 segundos do vídeo dele, ele começa a rodar os gráficos de leitura de temperatura, que como é na Austrália, eles usam tudo em Celsius, igual no Brasil. E, caras, é assustador. Eu vou colocar aqui um dos gráficos para vocês verem, e vou dar uma explicada para vocês. Galera, a memória que está na parte de cima do chassi, mais próximo ao plástico, chega a 94 graus, que é a linha amarela. As memórias que estão mais longe do plástico, a linha vermelha, chegam a 70 para 80 graus. E, assim, como vocês podem ver, está rodando ali, mas está no limite, porque isso está em um ambiente de temperatura controlada de 21 graus. Então, assim, é muito alto chegar nesse tipo de temperatura. Imagina numa situação de Brasil, ou São Paulo, ou Norte e Nordeste do Brasil, o PlayStation 5 em um calor de 35, 40 graus de ambiente, ele pode bater os 100 graus e dá problema muito fácil. Muito fácil. E o pior é exatamente o que eu falei no vídeo de ontem. O pessoal na Europa coloca os aquecedores lá no talo em 30 graus, 31 graus, porque do lado de fora está menos 10, menos 15, menos 20. Então, o PlayStation 5 dos caras não está aguentando temperaturas mais do que 21, 25 graus. Por isso está dando problema. Por isso está dando problema. Poneizada, larga de defender coisa que está errada. Larga de defender coisa que está errada. Vamos cobrar. Sinceramente, o conserto do PlayStation 5 é eles refazerem principalmente esse design. Eu falo para vocês, vocês não querem ter problema. Tira esses plásticos brancos do PlayStation 5 e jogue com o seu PlayStation 5 só mesmo já com as peças aparecendo. Porque vai ser a sua chance de não ter superaquecimento nas suas peças e você jogar o seu PlayStation 5 de boa. Porque esses painéis, eles são um erro grotesco de tentativa de deixar com um design futurista e acabaram comprometendo completamente a parte de dissipação de calor. E ele fala isso claramente no vídeo dele. As memórias chegaram a 94 graus em um ambiente com temperatura de 21 graus Celsius, como eu falei para vocês. Agora vem outra parte super preocupante. Ele demora mais ou menos 25 minutos depois de desligado para baixar 5 ou 7 graus de temperatura devido aos painéis brancos e à pouquíssima potência da ventoinha. As memórias estão superaquecendo em temperaturas em ambiente que não conseguem ultrapassar mais do que 25 graus. Se a temperatura ambiente tiver mais do que 25 graus, começa a ficar preocupante a temperatura que pode chegar às memórias do PlayStation 5. Outro dos defeitos, o qual ele apontou com muita maestria, mostrando inclusive toda a parte de consumo de energia e tudo, é que o cooler, ele não foi um bom design e ele tem uma pressão extremamente fraca. Lembra do que eu falei no vídeo de ontem? Que um dos concertos que eu faria era deixar o cooler rodando em uma pressão maior, porque, sinceramente falando, ele não estava aguentando expulsar o calor para fora. E também o design do PlayStation 5 não é amigável para dissipação de calor, infelizmente. Outra coisa que a gente pôde observar no vídeo dele, e ele também menciona, é que as almofadas térmicas, as almofadas não é pasta térmica, tá? As almofadas térmicas é que faz uma separação entre as peças, para elas também não darem superaquecimento, e o que separa o heatsink do chassi e das outras peças do chassi de construção do próprio PlayStation 5. E as almofadas térmicas usadas para fazer a separação das peças são extremamente finas. É de muito baixa qualidade, infelizmente. E aí depois ele aponta um dos piores problemas, também além do design muito ruim, e a ventoinha de pouquíssima pressão. A heatsink é ineficiente, e a parte do chassi é feita em aço. Ele, inclusive, é magnético, ele testa com imã. E isso, para dissipação de calor, é péssimo. E não é à toa que a ponesada está comprando aí PlayStation 5 à torto, à direita e à esquerda, e está dando com os burros na água com um monte de problema, porque o negócio é feito para aquecer, o design dele é feito para aquecer. Mais uma vez, o tal do metal líquido super milagroso, não está aguentando com o trabalho que ele deveria fazer. Então, está dando problemas extremamente sérios no PlayStation 5, aliado a um pobre design com peças de segunda linha, e ainda um cooler sem pressão nenhuma, que não consegue expulsar o calor como deveria. Obviamente, atrapalhado pelo design desses painéis horríveis, que deixou o videogame com um aspecto grande, desajeitado e ainda o negócio é, assim, mantém o calor. É como se fosse você guardar comida quente dentro de um isopor, ou você colocar uma manta térmica em alguém que sofreu hipotermia para aumentar a temperatura dessa pessoa. É como se você cobrisse o seu PlayStation 5 com um cobertor. Ele não deixa a temperatura ir embora, ele não dissipa o calor. Então, assim, esse pessoal que está falando aí que o PlayStation 5 deles não está dando problema, que não sei o quê... Mentira, galera! Mentira pesada! A maneira que é garantida desse pessoal não ter problema com os seus PlayStation 5 é manter ele extremamente resfriado. Esses testezinhos com câmeras térmicas que foram feitos por fora, que falaram, ai, é a mesma temperatura que o Xbox Series X. Mentira! Não é. O negócio está pegando fogo e dá para cozinhar em cima de um PlayStation 5 se tiver contato direto com as peças. É muito grave. É, assim, é uma falha de design grotesca, mas é bem a cara da Sony mesmo, né? É bem a cara da Sony e é bem a cara do que merece essa poneizada. É bem a cara do que merece essa poneizada, esse tipo de coisa que está acontecendo. Porque eu falo para vocês, eu tenho dó do consumidor comum, aquele que por causa de um nome que o PlayStation 5 sempre teve no passado, acabou comprando o negócio meio que por contaminação. Até mesmo porque os lojistas, é igual você chegar em uma padaria e pedir um refrigerante sem dar o nome do refrigerante que você quer. O cara vai chegar com uma coca para você e acabou. O cara vai te dar uma coca gelada. Se você chegar em uma padaria e falar, quero um refrigerante, o cara vai te vir com uma coca. A não ser que ele já tenha o costume de perguntar qual. Caso contrário, ele vai vir com uma coca. Então, você chega em um lugar que vende videogame, ah, eu quero um videogame para comprar para o meu filho. Lá vem o cara com o PlayStation. PlayStation, porque é o PlayStation que já tem muitos anos, já tive o PlayStation e não vê, não se atualiza, não sabe de nada. O importante é a comissãozinha dele, dane-se que você vai ter problema. Então, assim, o negócio é um forno, o negócio está dando problema. Não comprem PlayStation 5 agora e exijam, exijam da Sony que seja mudado todo esse design porco que foi feito, que mude também as peças, principalmente o arranjo das peças, como elas foram colocadas lá dentro e a qualidade das peças, principalmente dessa ventoinha e com aberturas para dissipação de calor por cima. Por cima. Eu recomendo que os donos de PlayStation peguem uma daquelas peças de furadeira que corta em forma de copinho, façam um desenho aonde sai a... assim, ali diretamente a ventoinha e cortem o plástico. E cortem o plástico para vocês não terem tanto problema. Porque se a sua casa for mais do que 21 graus interno e você não tiver um bom ar-condicionado, fatalmente você vai ter ou mais cedo ou mais tarde o final da vida útil do seu PlayStation 5. E aí você vai ter que esperar longo tempo para a troca. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Elias out.